Olá pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos e gente, eu deixei uma enquete aqui no YouTube pra vocês, acho que muita gente não tá recebendo, né? Na verdade, muita gente não está mais recebendo notificação quando eu posto vídeo. Eu tô postando vídeo toda semana e o pessoal fica tipo, nossa Josi, você voltou pro YouTube. Gente, eu não saí do YouTube. O YouTube está me flopando mesmo e não está entregando as minhas notificações. Então, eu vou aproveitar esse vídeo pra vocês deixarem dúvidas sobre tecidos. Qualquer dúvidas que vocês têm relacionada a tecidos, deixa aqui embaixo nos comentários que no próximo vídeo de recebidos eu venho com mais perguntas. Eu tenho algumas perguntas, mas são muito poucas, inclusive foram as meninas lá do grupo do WhatsApp, né? Então, tem poucas perguntas. Então, me deixem aqui o que vocês querem saber sobre tecidos, que eu vou tirar a dúvida, tirar dúvidas sobre tecidos. Vamos falar, conversar sobre tecido, bater um papo sobre tecido. Aí, eu vou aproveitar o vídeo de recebidos e aí eu falo e mostro, tá? Esse vídeo aqui eu vou mostrar os tecidos que eu recebi. Na verdade, foram... Eu que escolhi os tecidos e eu estou toda manchada. Ignorem. Nem eu sei da onde apareceu tanta tinta assim. Mas vamos lá. Pra quem não sabe, que eu acho que, né? Todo mundo já conhece o Saia de Saia. O Saia de Saia, parceiro do Alfinetadas da Moda, tá? Eles têm duas lojas físicas, loja online. Eles vendem pelo WhatsApp. Então, gente, se você tiver, se você morar perto de alguma loja física, eu recomendo você ir até uma das lojas deles. Por quê? Porque na loja física tem muito mais coisa do que na loja online, tá? Inclusive, na loja física não vende só tecidos e aviamentos. Tem roupas prontas, tem sapatos, tem bolsas, tem... Gente, tem de tudo. Então, se você morar ou em Sorocaba, ou em Monte Alto, ou próximo da cidade, vai na loja física pra conhecer porque vale muito a pena. Ai, Josi, mas eu não moro, moro muito longe e tem bastante gente que me segue, mora no Nordeste, né? Não tem problema, gente. Se você entrou no site, não achou o que você quer, não gostou da estampa, gostou do tecido e tal, ou não gostou da cor, gente, entre em contato neste WhatsApp que a Rô vai atender vocês. Ela é um amor. E vocês falam o que vocês querem, que elas tiram foto de tudo pra vocês e mandam pelo WhatsApp. Então, fica muito fácil pra você escolher o que você quer, tá? Então, as minhas escolhas foram essas. Eu já vou falar o que nós vamos fazer de peças agora, né? 2022 aí. Eu escolhi, vamos começar pelos aviamentos. Bom, como eu disse, lá tem muita coisa de aviamento e até eu me perco na hora de escolher. Tem muita coisa, gente. Aí, eu acabei pegando esses aviamentos, mas, é, eu não sei se eu vou usar nesses projetos, tá? Eu adoro aviamento, principalmente neum, né? Quem não gosta? Vem super bem embaladinho, tá? Ó. Então, eu escolhi esses três aviamentos aqui, olha. Eu peguei um metro e meio de cada um. Olha que gracinho esse daqui. Ele é bordadinho, tá? Ele já é mais fininho. Esse daqui, eu gostei bastante. Eu até queria usar num projeto, mas não bateu a cor com o tecido. Aqui, aqui tá estourando um pouco por causa da, por conta das iluminações, mas ele é um laranja neon, tá? Ele, aqui tá parecendo amarelo. Ó, aqui, ó, tá vendo? Quando eu chego, deixa eu ver se eu afastar, se ele dá a cor real. Não. É, é por conta da, do jeito que eu gravo, gente. Mas ele é um laranja, ele não é amarelo do jeito que tá parecendo aqui pra vocês, tá? Ele é laranja neon. Então, eu vou mudar o jeito aqui de filmar pra vocês verem. Este daqui também, eu não sei se ele é um laranja ou se ele é um rosa neon, mas eu vou tirar aqui, quer ver? Ó, assim fica um pouco mais escuro, mas ele mostra a cor real. Olha a cor dele, tá vendo? Ó, então ele é um laranja, ele é um pouco mais neon do que tá aparecendo aí pra vocês. E este daqui, eu confesso que eu não sei se é laranja ou é um rosa. Não sei, gente. Aqui tá parecendo laranja, né? Mas ainda tem muita luz ligada aqui, ainda não mostra a cor real. Então, eu escolhi esses três aviamentos, tem um metro e meio de cada. E, é, eu tinha escolhido pra fazer esses laranjas, eu até peguei dois tons, mas eu achei que não vai combinar com este daqui, que eu já vou mostrar pra vocês. Vamos começar, então, agora mostrando os tecidos. Olha como que vem super bem embaladinho, gente. Um capricho e elas colocam um cheirinho, mas fica tão cheiroso, tão cheiroso. Parece aquelas lojas chiques, sabe? Quando você vai comprar roupa. Ah, mas, gente, uma coisa que eu acho bacana falar aqui pra vocês é que tá acontecendo a liquidação anual lá do saia do saia, tá? Então, tem muita coisa em promoção. Tem tecidos aí a partir de R$9,90. Inclusive, tem dois cortes aqui que eu peguei que ele tá com 70% de desconto, tá? Então, vale super a pena. Este tecido aqui, ele tem quatro cores, se eu não me engano. Ele é uma tela de algodão. Gente, que cheiro que é esse? Eu não sei. Eu não sei que perfume que elas espirram na roupa, mas, olha, eu queria usar em mim, porque vocês não têm noção. Quem já comprou sabe do que eu tô falando. E, olha, gente, pra mim, elas poderiam nem mandar, né? Tipo, não, não precisa mandar com cheirinho, né? Mas elas capricham, gente, um cheirinho. Ai, maravilhoso. Então, este daqui é uma tela de algodão, olha, toda vazada. Olha. O que que eu vou fazer com isso daqui? Uma coisa que eu não tenho vídeo aqui no canal ainda, gente, que é o quê? Uma saída de praia. Vou pra praia? Provavelmente não, porque essa pandemia tá piorando de novo. Mas vamos fazer aí uma saída de praia, né? E olha que cor linda. Ela é um rosa, toda furadinha, tá? E eu confesso pra vocês que eu tenho blusa dessa tela de algodão aqui, tá? Blusa pra sair, assim. Ela é igualzinha, só que ela tem nos fios, ela tem uns fiozinhos dourados, assim, sabe? E eu fiquei tentada até fazer uma blusa com ela, porque como eu não vou usar saída de praia, né? Mas não, vamos fazer uma saída de praia, porque eu não tenho vídeo aqui no canal ensinando vocês a fazer saída de praia, gente. E olha que linda, tá? Então, este daqui eu vou fazer uma saída de praia, mas eu peguei deste daqui dois metros de tecido, tá, gente? Como ela é uma tela de algodão, ela dá uma leve encolhida. Então, peguem um pouquinho a mais aí pra gente ter aí de sobra pra gente poder fazer nossos projetos. Então, esta tela de algodão maravilhosa vai sair uma saída de praia. Quem tiver sugestões de modelo de saída de praia aí com tela de algodão, né? Porque, tipo, né? Às vezes eu falo, gente, me manda sugestão. Aí, às vezes eu tô trabalhando com uma malha... Ah, deixa eu falar. Ela estica, tá? Pouca coisa, mas estica. É uma tela de algodão, né? Então, na verdade, não é nem ela que tem elasticidade. O que dá elasticidade são os buraquinhos dela, né? Aí dá essa flexibilidade aqui no tecido, tá certo? Então, às vezes eu peço pra vocês me deixarem sugestões de peça aí pra fazer. Só que vocês, às vezes, me dão uma sugestão. Tipo, eu tenho uma malha, vocês mandam com tecido plano. Então, acaba que não vai ficar daquele jeito, entendeu? Olha, os próximos tecidos eu vou até mostrar junto. Por quê, gente? Porque eu peguei, sim, pra usar junto. Eu vi numa revista essa combinação de cor e eu fiquei apaixonada com laranja e roxo. É uma tendência aí forte pra 2022. Não sei o que eu vou fazer ainda, tá? E esse tecido aqui, ele é um crepe e ele tá com 70% de desconto. Ele é transparente, olha. Então, dependendo do que você for fazer, tem que pôr forro os dois, olha. É o mesmo tecido, tá vendo, ó? Então, eles são transparentes, então tem que pôr forro. Mas, gente, ó, eu fiquei assim, sério. Aí eu tinha pegado esse aviamento pra usar aqui. Até dá, tá vendo, ó? Que fica, né? Deixa eu ver como que tá pra vocês. Ele tá parecendo mais amarelo ainda, né? Mas ele até daria pra usar. Mas como eu quero uma peça mais delicada e eu não sei ainda o que eu vou fazer, só sei que eu quero usar os dois tons juntos, eu tô pensando em fazer um vestido desses mais fluidos, assim, sabe? Mas lá no saia de saia tem tecido que dá pra você usar pra forro, tá? Gente, sério. Olha isso. Maravilhoso. Não, tá lindo, vai. Essa combinação de cor aqui. Se vocês tiverem alguma sugestão aí, eu acho que ficaria legal fazer. Não sei. Eu tinha, a princípio, eu tinha pensado em fazer, pegar um outro tecido, né? Que não fosse transparente e fazer uma calça com uma blusa, né? Um conjunto. Mas eu gostei, mas eu não achei o tom, esse tom de laranja com esse tom de rosto. Eu já achei nesse tecido aqui. Então, por isso que eu acabei pegando nesse tecido. Então, eu vou fazer aqui com vocês. Esse tecido aqui, ele é fininho, ele não tem elastano e ele é muito bom pra costurar, por sinal, tá? Principalmente pra fazer acabamento. Ele é muito fácil pra fazer os acabamentos. Ele não precisa... Como ele é um tecido bem levinho, molinho, você consegue fazer, vamos supor, vamos supor que você faça uma gola e na gola você não quer colocar nenhum tipo de acabamento. Você consegue dobrar o tecido, mesmo a gola sendo curva, e fazer a barrinha e passar no ferro e vai ficar perfeito. Então, ele é muito bom pra costurar esse tipo de tecido aqui, tá? O próximo tecido é esse slink que tá super em alta, super tendência 2022 também. Tem várias cores lá no site, tá certo? E ele é um tecido que eu não sei se vocês vão conseguir ver. Ele é uma malha, ela tem bastante elasticidade e ele tem um leve brilho. Vocês conseguem ver isso? Eu peguei esse verdinho aqui, olha, muito lindo, por sinal. E eu tenho, se eu não me engano, acho que um metro e meio dele, tá? Eu tinha pensado em fazer... Esse tecido, ele usa bastante pra fazer esse esbore transpassado, que tá usando bastante. Dá até pra fazer um manga longa. Usa também bastante pra fazer aquelas bolas com aquelas golas bobas, sabe? Tem vários outros nomes aí da gola, agora não vem na minha mente, mas conhecida... Ela é conhecida popularmente como aquela gola boba, que fica toda caída, sabe? É muito... Gente, parece difícil fazer aquela blusa, né? Mas é muito simples de fazer e fica um caimento super legal com esse tecido aqui. Dá pra fazer vestido, gente, também. Um metro e meio dá pra fazer até um vestido, né? Um vestido justinho, olha. Gente, só sei que eu estou apaixonada nesse tecido aqui, eu sei que tem outras cores dele, tá? Então, esses foram os tecidos que eu escolhi lá no Saia de Saia. Eu não tenho nenhum modelo específico pra fazer com cada um, então pode me mandar sugestões. As meninas lá do grupo do WhatsApp podem colocar sugestões. Lembrando sempre que, né? Esse daqui é uma malha, esse daqui é uma tela de algodão e esse daqui é um crepe GGT que ele é transparente e não tem elastano, ok? Então, me deixem sugestões lá. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre a loja, como comprar, pode me deixar aqui embaixo nos comentários, se vocês preferirem. Ou podem entrar em contato direto com a Rô, o WhatsApp dela tá passando aqui pra vocês, tá? É só entrar em contato com ela que ela auxilia vocês. Gente, às vezes o pessoal demora um pouco pra atender, porque a demanda é muito grande, ainda mais com essa liquidação anual que eles estão tendo lá. Então, gente, vocês imaginam, tem tecido muito barato. Esses tecidos aqui, gente, tá com 70% de desconto. 70% de desconto. Eu tenho 1,5m de cada um desses, 1,5m desse e 2m desse, tá bom? Pra vocês terem uma noção aí de quanto tecido eu tenho de cada aí, tá certo? Então, é isso, pessoal. Eu aguardo vocês aí com sugestões do que a gente pode fazer de modelinhos aí 2022, tá? Com esses tecidos aqui lindos. Todos os tecidos são tendências, tá certo? Inclusive, esses daqui, as cores são uma combinação de cor que vai usar muito esse laranja com o roxo. Então, pode apostar. Esse slink aqui é um tecido que vai usar muito, então pode apostar. Gente, no final do ano, eu vi muito conjunto com esse slink aqui de calça prata. Eu vi no prata, com a blusinha, com o cropped. E assim, tava, né, um rim pra comprar. Eu vi aí no shopping, tava um absurdo com esse tecido slink aí, tá certo? Então, é uma tendência forte pra 2022. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, pode me enviar por e-mail. Eu espero vocês no próximo vídeo, aonde a gente já vai estar confeccionando uma dessas peças aqui. Tchau. Tchau. Tchau.